E aí, galera! Beleza? Começa agora o nosso Resmão, o nosso Resmão já de informação sobre videogames aqui do Game Over. E é o último Resmão do ano. Que alegria! O que tem de especial? O que tem de interessante? Nada, né? Tem... Sexta-feira, Jessica Nigra, não tem desvantagem. Mas, ó, tá feio o negócio de notícia. Tem poucas notícias, mas são boas notícias. Então, vamos começar por Ludens. O que é o Ludens? O mascote do Hideo Kojima. Quem? É, uma boa matéria, uma boa matéria. Assim que o Hideo Kojima saiu da Konami, ele criou a sua empresa, que é a Kojima Productions. E já apresentou logo de cara um mascote ou uma logomarca, que é um capacete com uma caveira dentro. Um negócio bem complexo, bem esquema Kojima mesmo. Só que isso, na verdade, é um mascote. E se chama Ludens. E ele apresentou esse mascote figuramente, que é como se fosse um homem guerreiro, com umas armaduras, como se fosse de futebol americano. Um humanoide misturado com robô e também com cara de caveira. Só que, na verdade, é uma máscara. E lembra também um astronauta, né? Por essa roupa branca. Daí, a boa notícia é que ele vai vender essa miniatura. Não dá pra chamar de miniatura, né? É praticamente em tamanho real. Esse boneco tem 1,60m de altura. E vai ser vendido por 2.000 dólares com início de entrega em 2018. Você fala, nossa, mas 2.000 dólares é muita coisa. Sim, cara, mas quanto que custa um bonequinho pequeno de 20cm de algum personagem que você gosta? É muita coisa. Agora, de 1,60m? Sensacional, hein? Fico imaginando pra entregar esse negócio. Mas, ó, vai vir então. Esse boneco, praticamente em tamanho real, com todos esses detalhamentos da armadura e tudo mais, vai segurar um standart com a bandeira da Kojima Productions. E esse personagem, esse Ludens, ele foi criado também pelo Yoji Shinkawa, que trabalhou junto com o Kojima em Metal Gear Solid. Gostou? Vai fazer essa encomenda? Imagina, cara, que bizarro. Quando for entregue em navio, com containers, aí a galera passa o raio-x pra ver que tem container. Tem, tipo, um monte de guerreiros. Parece um exército dentro do container. Vai assustar a galera da Receita Federal, certeza. E quem tá fazendo o aniversário? O jogo Diablo da Blizzard. Olha só, aí vai ter um monte de comemoração. Não vai ser que nem aquelas empresas que deixam lá o ano, o jogo. Ah, 30 anos de jogo. Ah, não vai fazer nenhuma festa, não. Como assim, cara? Tem que ter comemoração nas datas cruciais de videogames, como a Blizzard fez. Dia 31 de dezembro é o aniversário do jogo Diablo. Ele completa 20 anos nessa data. E a Blizzard vai homenagear esse seu querido jogo, já de duas décadas, em todas as suas franquias. Como assim? Por exemplo, no Diablo 3 mesmo vai ter um evento novo, que é o The Darkening of Tristan. E vai permitir você chegar na Catedral, que é do primeiro jogo. Massa, né? No Heroes of the Storm vai ter um novo mapa, em comemoração ao Diablo, e também um novo retrato. No Hearthstone você vai poder fazer um confronto na taverna com um cara com um baralho especial. Tematizando também esse aniversário. No Overwatch você vai ganhar sprays e alguns ícones que tem referência com o Diablo 3, pra você poder se expressar e comemorar e não deixar essa franquia ser esquecida. No StarCraft 2 a Blizzard preparou também um retrato, sei lá o que é isso. E no World of Warcraft vão ser apresentados alguns eventos também relacionados ao Diablo 3. Que bacana, muito legal a iniciativa da Blizzard de comemorar esse aniversário em todos os seus outros jogos. Muito legal, porque tem algumas franquias que fazem 30 anos e a empresa não tá nem aí, não faz nenhum tipo de comemoração e aqui a comemoração vai ser de peso. Você gosta de A Hora da Aventura? Tem um monte de marmanjo assistindo esse negócio, né? Então, parece que tem uma franquia de videogame que vai ser feita também, uma desenha animada, animação com os produtores da Aventura? Que massa, não tem desvantagem nenhuma, podia fazer de todos os jogos. Você gosta de A Hora da Aventura? É um desenho que agrada todo mundo, né? Tava no McDonald's um tempo atrás, tantas pessoas novas quanto velhas gostam desse negócio, porque é meio inocência, é meio esquisito e é interessante. Daí, isso tudo é a cargo da Federator Studio, que faz toda essa produção. Em uma entrevista pra Nickelodeon Podcast, o Fred Sailbird, que é dono lá da Federator Studio, ele disse que eles estão trabalhando agora num projeto novo, que ele não pode divulgar exatamente qual que é, mas envolve uma das maiores franquias de videogames dos últimos 30 anos. Hum, peraí, se for pensar, tem muitas franquias que fizeram 30 anos agora, mas ele soltou uma outra dica também, dizendo que é uma franquia muito violenta. Tudo indica que seja o jogo Castlevania. Mas embora a internet inteira esteja falando disso, esteja falando que só pode ser o Castlevania, eu não me surpreenderia se fosse outro jogo. Cara, deve ter uns 20, 30 jogos que estão fazendo 30 anos agora. Bom, vamos aguardar e torcer aí pro seu jogo preferido ser muito bem interpretado pelos artistas, lá dos criadores de Hora da Aventura também. A Nintendo gosta de tomar umas decisões que a gente não tomaria, né? Parece que elas... A Nintendo pensa diferente, cara. Lá do lado oriental, os japoneses realmente pensam diferente quando o assunto é videogame em relação a gente. Dá uma olhada. Assim como aconteceu no iOS, no Android também vai poder fazer o pré-registro de Super Mario Run. Então, a partir de agora, a Nintendo já disponibilizou lá na Google Play um link pra você clicar e ser avisado com uma notificação no seu celular a hora que o jogo estiver disponível. Então, vou deixar o link na descrição pra vocês. É como se você estivesse baixando um programa mesmo, mas ele não vai baixar. Ele só vai te avisar lá com um link pra baixar a hora que sair mesmo o jogo. O que eu acho de tudo isso? Cara, eu acho que devia ter sido lançado tanto pra Android quanto pra iOS ao mesmo tempo. Por quê? Porque o jogo era interessante, sim, só que o hype já desceu muito. E esse hype baixo que tá agora do Super Mario Run vai influenciar também nas vendas de Android. A maioria da galera do Brasil, por exemplo, a maioria da galera do mundo tem Android e ao invés de eles comprarem por impulso e falarem nossa, vamos ver como que é o Super Mario Run agora eles já sabem. Agora o mundo inteiro já sabe que não é tão interessante quanto a galera imaginava e a Nintendo com certeza vai perder dinheiro com isso porque estavam com medo de perder dinheiro pra pirataria. Inclusive, tá rolando alguns APKs na internet. O que é isso? Aqueles programinhas que você consegue colocar no seu Android dizendo que é o Super Mario Run. mas cara, não baixe porque tem vários programas assim com vírus então ele vai ser lançado mesmo pra Android quando a Nintendo avisar. Então espera até a boa vontade da Nintendo pra lançar pra todos os celulares Android. Que triste, né? Que a Carrie Fisher morreu agora no final do ano, cara. No dia 27 e um dia depois a mãe dela morreu também. Que coisa, né? Ela era triste também, eu não sabia. Mas a comunidade de MMO do Star Wars The Old Republic não deixou isso passar em branco. E olha que homenagem interessante. Os fãs de Star Wars, os fãs de Carrie Fisher que é a princesa Leia de Star Wars que morreu agora no dia 27 de dezembro eles, dentro do MMO de Star Wars que é o The Old Republic da Bioware eles se reuniram no castelo Organa que é a casa da família adotiva de Leia e ficaram todos ali como se estivessem velando a princesa Leia. Eles ficaram sentados em círculo ali no centro do palácio desse castelo. E isso não aconteceu em um servidor aconteceu em vários servidores tanto os Sith quanto os Jedi juntos ali prestando essas últimas homenagens pra princesa Leia. Muito legal isso, cara. O MMO é um estilo de jogo que une muito os jogadores e eles tratam aquilo como se fossem a vida deles mesmo porque eles dedicam muitas horas e horas dentro dessa jogatina. E se juntaram também pra misturar essa questão de jogo com a vida real prestando essas últimas homenagens a Carrie Fisher a eterna princesa Leia. Agora vamos ler esses comentários e eu volto mostrando os vídeos engraçados. E esse foi o jogo misterioso de ontem olha só é fácil, né? Tudo colorido tudo bonitinho só pode ser o Kirby e quem acertou foi o Dr. House você tá demais, Dr. House ô louco eu até lembro que você queria que eu mandasse um beijo pra Camila, né? Não eu, mas o Dr. House. Daí, ó Kirby's Adventure meus parabéns qualidade ó, depois eu até coloquei que era do Wii beleza o jogo misterioso pra passar o ano você ficar passar o ano aí tentando adivinhar não vai fazer mais nada só vai fazer isso o melhor jeito de passar o ano então é esse daí, ó o jogo misterioso sabe qual que é? Então corre lá nos nossos comentários e escreve se você souber que jogo que é esse que tá aparecendo aí na tela cara, eu acho que hoje foi o dia que mais gente pediu música não é possível teve muita gente mais 60 e poucos comentários muito obrigado a todo mundo feliz ano novo feliz 2012 quer dizer, 2017 pra todo mundo e eu escolhi aqui a música do AlphaGR que pediu a música do Tekken 3 música do Ed Gordo não só do Ed Gordo de várias carinhas Tekken 3 tá aí desde o começo do resumão o Luan Oliveira tá esperando já amanhã é o último resumão do ano que é hoje no caso tomara que tenha vídeo da Jessica Negri não podia faltar, né? o Henrique Iaru como que é? e o Uramesh falou assim o ano tá acabando e eu não vou aparecer no resumão que triste, né cara? seria tão bom se eu aparecesse no resumão ontem eu falei que nossos concorrentes não estavam soltando vídeos tipo resumão porque tava todo mundo de férias e o cara o José Dias perguntou quais são os meus concorrentes você acha que se você não sabe eu vou falar quais são? fica aqui no resumão que você tem todas as promoções de videogame em todos os outros o Jorgin Júnior Jorgin Júnior falou assim Arthur, minha mãe fala que você é muito bonito manda um beijo pra ela a Dona Odete Dona Odete um beijo pra pra senhora não sei quanto tempo você tem mas um beijo pra você Dona Odete às vezes eu vou ficar bravo que chama de senhora, né? e muito obrigado você é uma mulher de muito bom gosto é estranho mandar beijo pra mãe dos outros eu acho meio errado o Nan Lemos falou Arthur, mostra o jogo mobile do Magrelinho cara, não pode ter jogo mobile do Magrelinho não, eu vou procurar isso agora vamos ver Magrelinho app pra ah não, pode ser ah não, velho Magrelinho cachorro que vai pra guerra que jogo que é esse? não, eu tenho que instalar que bizarro hoje eu escolhi só um vídeo engraçado é esse daí, ó quero mandar um beijo pra todos os filhos do minha avó não, vó pro teus filhos pro teus filhos não, vó não, vó fala assim, ó hoje eu quero mandar um beijo para todos os meus filhos é, os filhos dela, né? não, os filhos da avó é, dos meus, né? é, tá bom então manda um abraço pros teus filhos aham, tá bom manda um beijo pro meu filho viu, filho? pro meus filhos que vêm que vêm passear pra cá às vezes querem vim passear pra cá eu mando eles vim ficar um pouco só não ficar o dia inteiro já falava pra eles é, bem engraçado, né? bem engraçado mesmo mas não importa o que importa é que hoje é sexta-feira e sexta-feira tem vídeo da Jessica Negri falava que a Jessica Negri tá no limite na linha T do normal e do pornô não, a Jessica Negri é uma menina de muito respeito vamos ver um vídeo da Jessica Negri da Jessica Negri E terminamos assim o último resumão do ano, que alegria! Ano que vem tem mais, tem muito mais resumão, tem muito mais informações sobre o mundo dos videogames. Ó, na segunda-feira, no dia... quando vai ser o dia 1º? Segunda-feira, né? É, domingo? É, obrigado, Vitor. Então, domingo vai ser dia 1º de janeiro, primeiro dia do ano, a gente vai soltar um vídeo especial no primeiro dia do ano. Então, continue acompanhando o Game Over 2017, não tem desvantagem de você acompanhar a gente e participar junto conosco dessas informações e notícias e análises e gameplays e mais um monte de coisas do mundo dos videogames. Um abraço pra vocês, ótimo 2017 e até ano que vem. Tchau! Game Over